Olha só, por exemplo, isso não tá, tá não, você tá aqui porque você tá curioso ainda com o próximo lançamento da Nintendo, que ele vai chegar, é certo, ele vai chegar a qualquer momento e parece que tá mais próximo do que a gente poderia imaginar. Sabe o que é um leaker? Leaker é um fofoquito, sabe? É um fofoquito, aquela vizinha. Todo mundo tem uma vizinha que sabe tudo da vida do bairro todo, sabe? Gente, você viu o que aconteceu com o filho da Judite? É essa pessoa, tá? É essa pessoa. E tem fofoquitos especializados na Nintendo. E tem uns caras que são grandes, tem uns caras que sabem tudo, parece que os caras sabem tudo. E olha só, esse rapaz aqui, esse rapaz binito, pegou e falou uma coisa e deixou a internet assim, opa, peraí, será? Será que é? Ele tá falando que o Nintendo Switch Pro, o Nintendo Switch 2, tá pra chegar ainda no mês que vem. Como que rolou isso? Aqui, onde a gente está vendo aqui, nessa conversa, nesse podcast que ele tem, ele fala que tem muitos indícios, vamos entender isso agora. Mas antes, pra gente ter certeza que ele tá falando algo que de fato bate, a gente tem que entender que ele é uma pessoa que já acertou muitas vezes. Todas as vezes? Não. Olha só. Aqui ele falou que o Nintendo Switch Pro sairia em 2022. E não, não teve Switch Pro nenhum. Todo mundo sabe disso, né? Mentiroso! Mas ele acertou coisas assim que não eram tão fáceis de acertar. Talvez eram, né? Game Boy, jogos de Game Boy chegariam para o Nintendo Switch Online. Tá, essa aí era um pouco fácil de acertar, talvez não acertar exatamente, ou quando que sairia. Matéria do Nintendo Blast de 2021. 31 de 8 de 2021. Ele acertou? Acertou. Hoje todos nós sabemos que os jogos do Game Boy, Game Boy Color, tem para os assinantes do Switch Online. Ele acertou coisa um pouco mais difícil, acertou, e essa tá bem próxima, ó. Saiu dia 6 de janeiro. Ele fala sobre o Microsoft e sobre os jogos que eram exclusivos pela plataforma serem abertos para outras plataformas. Tudo bem que a Microsoft já tinha se posicionado, que ela tinha interesse em trabalhar com Nintendo, e Playstation. Só que agora a gente tá na iminência do Phil Spencer falar sobre como que vai ser esses lançamentos, como que vai rolar isso. Então ele acertou há mais de um mês o que que tá rolando agora. Por isso que é tão importante tá entendendo aí, ver exatamente porque ele tem informação. Assim como é importante você tá inscrito aqui no canal, é lógico, players, toda semana tem um conteúdo pra você aproveitar ao máximo o seu Switch. Nós estamos trazendo cada vez mais notícias como essas, pra você ficar bem internado, ficar por dentro do que tá acontecendo. Então olha só, não custa nada, aperta aí a inscrição, deixa um curtir. Se você gostar desse tipo de conteúdo que a gente conversa, trabalha junto aqui, que fortalece muito, a gente sabe como vai se comunicar daqui pra frente. E olha só, agora sim, matéria do universo Nintendo. O rumor sucessor de Nintendo Switch deve ser revelado em março. Por que que ele acha isso, players? Segundo a matéria, desenvolvedores, editoras, lojas, parceiros da Nintendo já estão programados pra fazer seus anúncios agora em março. Por quê? Porque vai chegar a nova plataforma, o Nintendo Switch vai apresentar o seu novo console e todos aqueles que estão trabalhando para essa plataforma também tem que apresentar, eles estão ansiosos pra apresentar os trabalhos pra esse novo console. E olha só, o Necroleap, que é um insider aqui do Brasil, tá? E ele acerta muito, ele tá mandando muito bem no trabalho dele. Visando solidificar essas informações, entrei em contato com nossas fontes que corroboraram com o repórter feito pelo Nate Drake, sobre março. Adicionando ainda que múltiplas companhias, desenvolvedoras, editoras, parceiras da Nintendo se prepararam para anunciar seus projetos e que diversas lojas de varejo estão se movimentando para preparar o início das pré-vendas do sistema. Até o momento, a Nintendo não comentou nada oficialmente, como de costume, né? A Nintendo não fala nada nunca. Todo mundo já falou, menos a Nintendo, sobre a existência do novo hardware e sua janela de revelação ou lançamento. Players, a Nintendo só vai falar sobre no momento do anúncio. Ela não vai falar assim, ah, já tá feito, a gente vai anunciar dia tal. Não. Mas eu quero saber muito a sua opinião. Você tá ansioso pra conhecer o novo console? O que ele vai trazer? O que vai ser de diferente dessa vez? Ou se eles vão acertar no que a gente tanto quer? Que é o quê? Um hardware mais forte, óbvio. A retrocompatibilidade, o fato dele ser híbrido, muita gente pegou o Nintendo Switch por isso. Quais tipos de inovações a gente vai poder ter nesse console? Tem muita coisa, tem muita coisa que a gente tá ansioso pra checar. O que é mais importante pra você? O que é o essencial? Não pode faltar no próximo console. Deixa aqui a sua opinião. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então, conhecendo o mexerico. E aí